E aí galera, beleza? Meu nome é Flamengo, estou aqui no Master Mercado Não sei como que vai estar a gravação pra vocês aí E galera, eu tinha uma brilhante ideia mano Eu baixei o save do quilometrado né mano Vou até deixar o link na descrição pra quem quiser Se eu achar também o link né, que tem um tempo que já esse save tava no presente E galera, eu vou colocar o turbo nele tá Pra quem já baixou esse mod, esse save sabe que esse carro é um canhão né E eu vou colocar o mod do turbo né Ele já tá com o turbo instalado, porque eu instalei em outro save Só que ele tá dando erro na hora de ligar lá Tá dando erro ele, então eu não tô com pressão Caralho, achei que não ia ligar Então, esse turbo não tá funcionando tá Eu vou desmontar e montar de novo Que eu acho que é bugone Eu vou desmontar, eu vou no mecânico, trocar as peças e eu fazer isso tudo aqui Tá vendo o vídeo Puxa porra, esse bagulho não tá correndo aqui, não sei porquê Deixa eu tirar esse capô aqui né galera Tá vendo, eu ia ver aquele bagulho ali Mano, o quilometrado que ele regulou esse aqui muito bem Não sei porque ele parou de postar o vídeo, mano Não sei se ele voltou né Tem um tempinho já que eu não vejo o canal dele Deixa eu parar Aí ó Tá com o turbinho aqui né mano E eu vou desmontar e montar tudo de novo Se não der certo eu vou É... 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 Deixa eu sair... É... 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 Tchau, tchau. 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 Tem água sim, é estranho. Tchau. 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 Mano. Puta que pariu. Opa que pariu. Vai, o cara anda devagar ainda. Mano... Caralho, que porra foi essa, velho? Mano... Tira esse carro da rua, pronto que vem alguém. Mano, o carro pegou fogo, velho. Por que eu tava achando esse carro estranho, velho? Bem que eu tava achando, tô falando que sei. Vamos ver o que deu, que eu acho que o carburador deve estar folgado, mano. Pode cair, mano, que eu tô com medo. Mano, o que deu com esse carro, velho? Caralho, ele é um susto, velho. O carburador tá folgado. Já não é o mesmo, né? O carro. É, eu só tô com o cabelo. O cabra não está solto. Onde é que vai ficar? Aparentemente está tudo conforme. Entrando dentro do carro. Não tem motivo lógico que ele faz pegar no foco. Será que desvia o valor? Não quebrou. Não tem motivo. Não tem motivo. Não tem motivo. Não tem motivo. Acho que já era Spinal. Se Spinal vai dar para a gente fazer o vídeo. Não tem motivo. Não tem motivo. Não tem motivo. Não tem motivo. Pausar o bagulho. Não tem como pausar por aqui. Então não vou pausar. Vou tentar. Vou ficar por aqui. Eu não sei se ele vai parar de gravar quando eu sair aqui. Eu acho que não. Acho que está gravando. Não tem motivo. Bora vir aqui no Windows R. Ptata. Local Allow. Amstack. Mais SummerCata. Eu coloquei aqui o outro mod. Coloquei aqui dentro dessa pasta. Eu fiz o backup do meu mod antigo. Do meu save aqui. Copiar. Está voltando aqui. E jogando dentro dessa pasta aqui. Não sei por que motivo. Bom galera. Tinha parado de gravar. Não sei por que motivo. Mas eu voltei. Basicamente estou falando. O que eu fiz. Para instalar alguma coisa. Bobeira. Eu troquei o save. Não sei desde que agora. Que pode gravar o som. Eu troquei o save. Coloquei o meu save antigo. Que já está com um tubo. E estava funcionando. Antes de eu mexer nele. Não sei agora. Mas é estranho galera. Porque eu nunca. Eu já andei várias vezes. Com aquele carro. Do quilometrado. E ele nunca deu esse problema. Deve ser agora. Por causa que atualizou o game do jogo. Então. Deve ser dado esse problema. Mas olha. Vamos ver se está instalado mesmo o turbo. Está instalado o turbo bom aqui. De jeito que eu deixei o carro. Mano. Esse carro está muito brutal. Eu vou. Caralho. Isso é. Eu vou colocar o DJ aqui. Tá galera. Enxergar. Esse save aqui. Não foi o que fiz também. Eu baixei. Porque. Eu fui montar o carro. Mas o carro. Ligou. Funcionou direitinho. Aí depois. Tem um problema. O carro que ligou. E não ligou mais. Tá galera. Já está com a TV. Não funcionando ali não. 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 Não tem nada. Eu vou dar o seu trabalho, não sei se eu. O que? Estão. Eu vou dar o seu trabalho. . 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 e vamos lá. Vamos lá. E agora o carro sobe. E agora o carro está sem freio. 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 E agora o carro está sem freio.